Empresários em Destaque. Oferecimento JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, a agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para empresas, comércios e profissionais liberais. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. Rafaela Salvaia, fotógrafa especializada em recém-nascidos. Hoje, o programa Empresários em Destaque, traz a fotógrafa Rafaela Salvaia, especializada na produção de fotos para recém-nascidos. Rafaela, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque. Obrigada, Junque. Estou muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada para falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Agradeço de coração. A honra é toda nossa. A honra é toda nossa, até porque, Rafaela, você sabe, a gente se conhece há pouco tempo, mas nós temos a fotografia como algo que, de alguma forma, nos conecta. E, nesse sentido, Rafaela, eu queria que você compartilhasse aqui com os nossos internautas e também depois com os ouvintes, porque esse programa vai para a Rádio Brasil também, o conteúdo dele. Eu queria entender um pouquinho a sua relação, a sua história de vida com a fotografia. Vou contar, então, um pouquinho para você sobre a minha história. É bem legal e acho que inspiradora para as pessoas. Eu, quando eu estava na, ia ingressar no primeiro colegial, eu fiz um técnico de enfermagem. Então, a minha mãe falou, não, filha, você faz um técnico, porque você pode ter uma profissão no futuro e tal. E acabei fazendo enfermagem. E eu me apaixonei. Você fez o curso técnico de enfermagem? Fiz o curso técnico de enfermagem no Cotil, em Limeira, que é o melhor da América Latina. E realmente tive professoras maravilhosas e fiz estágio no hospital, trabalhei em UTI no Natal e me apaixonei por bebês. Foi aí que já rolou a primeira paixão. Tentei medicina, porque eu queria obstetrícia, para justamente trabalhar com gestante, com bebês, que era aquilo que eu amava. E fiz cursinho, me dediquei, ralei, dormia super tarde, para ficar estudando. Até que um dia, até que eu prestei vestibular e não passei. Aí meu pai falou assim, filha, você já se dedicou tanto, estudou tanto, por que você não tenta outro curso? E se realmente não der certo, você detestar, você volta para o cursinho e tenta até passar. E aí eu fui para a Engenharia de Produção, que é um curso que é uma administração, com mais cálculo, e ia me dar um conhecimento para a vida, assim, como administradora de uma empresa, né? É um curso bem interessante. Me formei, sou Engenheira de Produção. Passei, fui trabalhar numa consultoria lá em São Paulo, prestei um trainee super concorrido, passei também, mas não estava feliz. ia trabalhar, tudo ganhava bem, mas não era aquilo. Aí conversei lá com meus pais, né? Morava com meus pais ainda, e falei, bom, vou tentar outra coisa. E o que, né? Eu estou contando isso porque eu acho que muitos de vocês podem estar nessa mesma situação. Muito provável. Muito provável. de trabalhar num lugar, e às vezes não é aquilo que faz seu coração bater todos os dias, não é aquilo que faz você ficar feliz por ter chegado a segunda-feira. Então, o meu pai, na época, falou, não, manda currículo para outro lugar, e eu falei, não, eu vou esperar. Eu vou pedir a Deus para Ele iluminar meu caminho, e vou abrir meu coração para outros ares, outros mundos. até então, que surgiu a fotografia newborn no meu caminho. Eu fui com outra fotógrafa, ela me explicou como que era a rotina dela, tal. Eu gostei, e por eu ter feito enfermagem, o manuseamento do bebê, para mim, era uma coisa muito natural, muito normal. Coisas que hoje eu dou curso para fotógrafos que querem ser fotógrafos newborn, e eles têm pânico de pegar um recém-nascido no colo. E para mim era uma paixão. Eu até hoje, eu olho, não posso falar muito, senão eu me emociono, mas eu olho para o bebê assim na minha mão e falo, nossa, obrigada a Deus por eu estar aqui, e pelo cliente ter vindo e ter confiado no meu trabalho, para eu estar segurando o maior tesouro da vida dele, né? Na verdade, assim, você, o seu discurso, Rafaela, ele é muito, ele realmente emociona, porque a gente percebe duas coisas do meu ponto de vista. Primeiro, a questão da conexão, inclusive, eu gostaria que você falasse sobre isso. E segundo, porque você deixa claro, ao menos do meu ponto de vista, que o que é ser um profissional? É somar todas as experiências que a gente fez na vida. Exatamente. Você somou a experiência da enfermagem e adicionou a fotografia. E eu acho que o conhecimento também da engenharia de introdução deu um embasamento para eu ser uma empreendedora em destaque, como é o nome do programa, porque não basta fotografar, não basta ter uma câmera, você tem que saber sobre tudo, desde marketing, custos, planilhas, negociação, ver o que é tendência, estudar as novidades, se atualizar. Então, um empreendedor, ele não basta fazer um fotógrafo, por exemplo, um curso de fotografia e comprar uma câmera. Gente, você tem que ser um profissional completo. Dessa parte, posso falar um pouquinho sobre conexão? Claro. Hoje eu estou cada vez estudando mais sobre isso e tendo essa experiência com as minhas clientes, de também, não sou só uma fotógrafa, eu sou uma pessoa fotografando outra pessoa que está na fase mais importante, mais linda da vida dela. Então, eu acho assim, eu tenho que entender que ela está numa fase que às vezes ela engordou, não está se sentindo tão bonita, ela está com uns hormônios da flor da pele, às vezes ela não está tão feliz, ela está muito emocionada, é o tal coisa que não deu certo. Ou então, grávidas que demoram, eu já tive clientes que demoraram cinco anos para engravidar. Então, gente, quando eu vou fotografar uma gestante dessas, para eu ouvir essa história e eu ter a honra de fotografar uma gestante que demorou cinco anos para engravidar, para mim não existe, não há preço que pague, sabe? Então, eu acho assim, primeira coisa é você se conectar com a outra pessoa, com quem você está fotografando. Eu faço uma reunião, antes de fotografar, fazer qualquer foto, a gestante vai no meu estúdio para me conhecer. É um bate-papo, igual a gente está tendo aqui agora. Eu mostro para ela meu estúdio, eu mostro as roupas que eu tenho, pergunto para ela o que ela gosta, pergunto da história dela, como que ela é, se foi planejado ou não foi. Por quê? Porque eu acho que o segundo passo vai ser o ensaio do recém-nascido. E, gente, ela tem que confiar em mim. Ela vai dar o nenê dela com dez dias de vida na minha mão. Então, eu acho que essa reunião, que eu não cobro nada, é para ela me conhecer, é isso. Para ela confiar no meu trabalho ou não. Ela também tem todo o direito de falar, bom, eu conheci a Rafa e não gostei, mas graças a Deus nunca aconteceu. E eu acho que é a primeira impressão dela para ver a limpeza do estúdio, para ver como eu sou como pessoa, se eu sou cuidadosa ou não. Então, eu explico tudo para ela e é esse momento que a gente se conecta. E durante o ensaio, muitas vezes elas chegam falando assim, nossa, eu estou tão nervosa, eu nem dormi direito à noite, ai, a maquiagem que não deu certo, não sei o quê. E eu falo assim, esquece tudo agora. Você chegou, você está linda e agora é o seu momento. É o momento de, a maioria vem com o marido, né, às vezes com o filhinho mais velho. E eu falo assim, aproveita esse momento, esse momento é o único na sua vida. Quantas vezes você vai ter filho? Uma, duas, no máximo três vezes. Então, sinta ele na sua barriga, sinta essa emoção, a flor da pele, porque é isso que vai fazer com que a foto passe emoção. O meu papel é posicionar. Ah, é onde você vai olhar, a postura, o ombro, as mãos. E o que eu peço para as minhas gestantes é trazer essa emoção. É trazer o brilho no olhar, é trazer aquele sentimento de mãe, que aquela coisa assim, agora eu sou mãe. Eu não sou mãe ainda, mas eu já fico sonhando com esse momento, né? Eu acho que é o momento mais lindo da vida de uma mulher. Interessantíssimo esse seu discurso, porque os grandes teóricos, eles falam exatamente disso. O Bartels, ele vai dizer que o que o fotógrafo registrou naquele momento, ele vai ser reproduzido ao infinito. E o que é interessante na sua fala, e comparando ao teórico, ao Bartels, você vê que o que ele, de alguma forma, ele propôsse enquanto teoria, um arcabouço teórico, você discursa na prática, né? Então assim, eu até gostaria que você comentasse, Rafaela, esse posicionamento, por quê? Porque eu particularmente penso que o seu trabalho enquanto fotógrafa, ele tem assim, a magia de conectar presente e futuro. Exatamente. Esse momento, eu falo assim, é duro de a gente confiar tanto na nossa memória, né? Porque a gestante, muitas vezes ela fala assim, ah, hoje que eu tenho o bebê, eu sinto saudade da minha barriga. E eu falo, gente, nada como uma foto. Às vezes a foto lá antiga, que tá quase se desfazendo aquele papel do seu bisavô, mas é só aquele retrato que você tem dele. Então, quanto vale uma fotografia? Qual o valor daquilo? Então você tem ali, você vê como que era seu bisavô, onde que ele tava, se ele tava na casa dele. Às vezes uma foto de você, quando você era criancinha com seu pai, você lembra daquele momento de... que você ia cortar um pinheiro quando chegava o Natal pra decorar, pra colocar a nossa sala. Então, a fotografia consegue realmente eternizar. É meio clichê falar isso, que a fotografia eterniza momentos. Mas é verdade. Imagina se a gente não tivesse fotos, não tivesse recordação. Seria só a nossa memória que muitas vezes esquece dos detalhes, né? Então, eu acho que cada vez mais eu dou um valor, assim, pra fotografia imensurável. Que bacana, que bacana. E, assim, você entende esse seu trabalho, Rafaela, como uma missão de vida? Você sente que você está no mundo pra isso? Com certeza. O meu marido vai até dar risada dessa pergunta, porque eu falo pra todo mundo de propósito. Eu falo que... qual o seu propósito de vida? E eu fico até meio incomodada quando a pessoa não tem propósito, porque eu acho que é... é preliminar isso. Você tem que ter um propósito de vida pra querer acordar todo dia de manhã, querer aprender coisa nova, ficar motivado. E eu falo pra todo mundo que o meu propósito de vida é fazer as pessoas felizes. Gente, eu poder contribuir com a felicidade de uma pessoa, não existe coisa melhor, né? E eu tenho certeza que fotografando ela grávida, ou então o bebezinho dela, eu tô levando alegria pra essas famílias. Então eu tenho certeza que o meu propósito tá sendo atingido. E eu fico muito feliz com isso, de poder viver de um sonho, né? Porque a fotografia pra mim é como se fosse um hobby, não é um trabalho. Eu amo tanto que quando eu vou no shopping eu vejo roupa pra gestante. Se eu tô tranquila no sofá, eu tô vendo algumas inspirações, coisas novas pros ensaios. Então é tanto amor que você acaba se dedicando 100% praquilo, né? Faela, deixa eu aprofundar um pouquinho essa questão. Então na sua concepção, o conceito de felicidade é o conceito de ter um propósito de vida? Sim. Eu acho que se você não tem um propósito, você não tem um caminho pra trilhar. Você não tem o pote de tesouro lá no final do arco-íris pra tentar achar o caminho pra chegar até ele. Então eu costumo falar, se você ganhasse na Mega Sena hoje, o que você faria? Eu continuaria apresentando esse programa. Ah lá, gente! Então ele tá na profissão certa. E eu queria que vocês refletissem sobre isso. Se vocês não precisassem mais de dinheiro, que muitas vezes você trabalha todos os dias por conta do salário no final do mês, né? E claro que a gente entende muito isso. Mas você também pode trabalhar com uma coisa que te deixa feliz, 100% feliz. Que você tem orgulho de falar pras pessoas com o que você trabalha, ou tem orgulho, motivação pra acordar todos os dias de manhã e falar Que delícia! Hoje eu vou fazer tal coisa no meu trabalho. Então eu acho que é isso. O propósito de vida é pra você saber se o propósito é ganhar na Mega Sena hoje. O que que meu coração manda eu fazer? Na verdade, Rafaela, eu acho que você sugere aos internautas e também aos ouvintes que terão acesso a esse conteúdo O exercício do autoconhecimento. Porque nem todo mundo encontrou a missão de vida. Sim. Mas isso é uma... eu vejo assim, não sei o que você vai dizer, mas eu imagino, ao menos se me perguntassem isso, eu indicaria o exercício do autoconhecimento. Responder aquelas perguntas, né? Quem sou eu? De onde vim? E pra onde quero caminhar? Eu acho que com a correria do dia a dia, as pessoas acabam não parando pra refletir sobre isso. A não ser que ela pague um coach e aquilo seja um exercício, uma tarefa pra ela fazer. Mas todo mundo pode pegar um papel e uma caneta na sua casa e reservar 10 minutos pra pensar Por que que eu tô aqui? O que que eu gosto de fazer? Qual a minha contribuição pro mundo? Qual o meu legado? Então, é você se conhecer. Coloca no papel, assim, tudo que você gosta em você, tudo que você acha que você pode mudar em você. Às vezes tem uma coisinha que no decorrer dos anos, no decorrer da sua vida, você acaba magoando várias pessoas por causa daquele defeito seu. Então, se esforce pra mudar aquilo. A gente tá aqui pra evoluir, pra sermos pessoas melhores e pra crescer. Então, eu acho que o autoconhecimento é fundamental. Pesquisem, hoje em dia, com a internet, gente, você coloca qualquer coisa no YouTube, você aprende muito em palestras motivacionais, de autoconhecimento. Então, pense em você. Quem é você? Quem é o Junque? Muitas. Eu tenho muitas versões. Mas, graças a Deus, eu tenho a possibilidade, Rafaela, de... Aliás, é o primeiro entrevistado que me fez essa pergunta. Eu tenho a possibilidade de utilizar tudo aquilo que fiz na vida pras atividades que realizam. Isso, eu me sinto privilegiadíssimo por isso. E completo, né? Não dá uma sensação, assim, o coração transborda de alegria, né? De leveza, é. Isso. Porque você sabe que... Porque, veja só, esse exercício que nós estamos fazendo aqui agora, esse bate-papo, eu sou uma pessoa, eu adoro pessoas, e assim, e penso que esse programa foi quase um... Quase não, na verdade, é um presente de Deus pra mim e pros outros. Porque é a forma que eu tenho de compartilhar a riqueza das relações, das conversas e deixar isso pro mundo. Nem falha, maravilhoso. Essa é a minha visão. Você tá contribuindo muito com... Não só a Santa Bárbara, mas como pra todo mundo... Essa... A gente tá expondo o melhor de nós pra vocês. Então, a gente tá querendo contribuir de alguma maneira pra melhorar a vida de vocês, levar alguma coisa boa, né? Sim. E você é o responsável por isso. Eu só tô aqui graças a você. Eu fico muito agradecido e até assim, eu... Hoje eu não tenho mais dúvida que esse programa, ele já é assistido, assim, os parâmetros da cidade, os limites geográficos de Santa Bárbara já foram ultrapraçados faz tempo. Mesmo sendo um programa relativamente novo. Eu fico muito feliz com isso. Ontem mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa de São Paulo querendo saber mais sobre o programa. Então, ou seja, você começa a perceber que a internet nos favorece nesse aspecto. Aquilo que você produz é disponibilizado ao mundo. Sim. E é uma coisa do bem, né? Eu fico muito feliz porque hoje em dia você liga a televisão, é só tragédia, notícia ruim. E pra quem lê o livro Segredo ou então Milagre da Manhã, fala muito de você mentalizar coisas boas, fazer coisas boas. Ah, posso falar do meu projeto, Luz? Pode, mas eu vou aproveitar assim, ó, que você faz esse projeto depois do intervalo. Ah, combinado. Tá bom? Você está assistindo o programa Empresários em Destaque. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Um lugar único. Exclusivo. Projetado especialmente para o seu evento. Bem localizado. No centro de Americana. Próximo à Avenida Brasil. Com uma proposta arquitetônica diferenciada. Rica em detalhes. Que fará toda a diferença no seu evento. A suíte da noiva, cuidadosamente preparada para o seu grande dia. Amplo salão, com capacidade para 140 convidados. Um lugar perfeito para o seu casamento. Estrutura diferenciada para fazer do seu grande dia um momento inesquecível. Venha nos fazer uma visita. Agende o seu horário. Blumen Garten Halle. Aqui o seu evento acontece. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque. Que hoje traz como entrevistada a Rafaela Salvaia. Fotógrafa especializada em fotos de recém-nascidos. Rafaela, no bloco anterior. Você finalizou ele fazendo referência ao seu Projeto Luz. Gostaria muito de saber. O que é esse projeto? Como ele funciona? Tá ok, Junque. O Projeto Luz nasceu de uma ideia minha um pouco mais antiga. Porque eu já participei da ONG Sonhar Acordado. Que é uma ONG lá de São Paulo. Que ajuda crianças carentes. E quando eu vim para cá, eu fiquei pensando. Eu quero ajudar as pessoas de alguma maneira. Você sente essa necessidade de levar algo para o mundo. Sim, porque eu acho que eu já recebo tanto. Já recebo tanta graça de trabalhar com o que eu amo. E conseguir viver disso. Que eu me sentia na necessidade de ajudar também. E esse Projeto Luz nasceu disso. E eu ajudo uma pessoa por mês. Esse é o objetivo dele. Então não importa com o que seja. Ajuda uma pessoa por mês com o seu trabalho. Então pode ser fazendo fotos dela. Por exemplo, uma gestante que não está com condições de pagar um ensaio fotográfico. Ou então o bebê dela nasceu. O sonho dela era fazer um ensaio em newborn. E ela não tem condições. Ou então se eu descubro, acabo sabendo de alguém que está precisando de remédio. Qualquer coisa. É uma ajuda que eu dou. E eu acho que essa ajuda é o meu coração que fala. É ela que você tem que ajudar, sabe? Aparece. E assim, não sei se você vai conseguir. Porque a pergunta eu acho que é um tanto quanto difícil. Mas você consegue descrever, Rafaela? O que você sente quando você faz isso? É a melhor... É a melhor... Ah, eu não quero chorar aqui. Mas pode chorar se precisar. Mas é a melhor coisa do mundo, eu acho. Você ajudar alguém sem nada em troca. Porque eu acho que a gente ganha muito mais quando a gente ajuda. Esse é o seu conceito de humanidade, Rafaela? Sim. Eu acho que se todo mundo pensasse mais no outro e ajudasse com um pouquinho que seja, o mundo seria muito melhor. Infinitamente melhor. Aproveitando, seguindo nessa linha, o que é espiritualidade para você, Rafaela? Eu acho que cada vez mais com o que eu estudo e aprendo, inclusive eu estou num grupo agora de 21 dias de meditação, eu acho que existe algo muito maior do que aqui, o que a gente vive esse materialismo. Eu acho que quando você enxerga o outro através dos olhos dele, você enxerga ele como pessoa, como espírito mesmo. E aí a coisa flui muito mais naturalmente, muito mais leve. Então eu acho que a gente deve não se preocupar tanto com que carro ele tem, onde ele mora, que roupa ele veste, e muito mais com a pessoa que ele é. A pessoa, quais são as atitudes dele, o que ele fala, o que ele faz quando uma senhorinha quer atravessar a rua, se ele para o carro ou se ele acelera. Então eu acho que espiritualidade é você ter essa conexão, mas a flor da pele, assim. Tentar enxergar a pessoa através, além. Rafaela, no seu entendimento, e eu tenho essa impressão, que esse trabalho, essas ações, são sinônimos da evolução humana. Você pensa dessa forma? Sim. Ou seja, para a gente crescer, a gente tem que de alguma forma entregar ao mundo o nosso melhor? Sim, eu acho. Por que a gente está aqui, né? Com certeza é para a gente fazer coisas boas. Por que eu vou, na fotografia tem muito isso de bloquear o concorrente no Instagram, ou não querer ajudar todos os fotógrafos que me mandam pergunta pelo Instagram. Eu ajudo e quero o bem da pessoa, eu quero que ele consiga também viver do sonho dele, que ele evolua, que assim, o nível de profissionais vai aumentar. Então eu acho que vamos desejar o bem, fazer o bem, e é por isso que a gente está aqui. E não faz sentido a gente estar aqui para não evoluir como pessoa, como profissional, como espírito. Essa é a sua concepção de missão de vida, Rafaela? Com certeza. Eu busco todos os dias evoluir. Seja enquanto eu trato foto, por exemplo, eu estou no YouTube ouvindo palestras motivacionais, eu estou ouvindo palestras sobre evolução. Eu acho que todos os dias eu acordo com essa missão de vida, evoluir. Rafaela, me deu uma vontade de fazer uma pergunta para você agora, até por conta desse discurso. Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Eu reuniria a minha família, numa mesa, assim, um café da tarde na casa da minha avó, e tentaria chamar todo mundo que faz meu coração vibrar. Rafaela, te entrevistar foi uma honra, uma alegria, uma satisfação imensa. Quero agradecer você pela presença e gostaria que você fizesse aqui, pena que o tempo é curto, nós poderíamos continuar conversando por muito tempo, mas eu gostaria que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Eu queria agradecer muito pelo convite e espero, de todo o meu coração, poder ter passado alguma coisa para vocês de evolução. Espero que você tenha aprendido alguma coisinha comigo. Rafaela, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Saúde, paz e esteja sempre à vontade para visitar a gente quando quiser, tá bom? Muito obrigada, Junk. Eu que agradeço. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo dos negócios. Um forte abraço e até mais. Música Música Música